A CIDADE NO BRASIL 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 Como a rima na curva conhece o piloto Faz calma mano que eu chego fazendo agora Nessa fita aqui essa aqui é a realidade Na curva nós conhece o piloto Mas é no corredor que nós nota quem é o piloto De verdade E agora mano sai da minha frente Vou te explicar Que nessa fita aqui você nunca foi suficiente Mas calma que eu chego fazendo ar que você é um mané Na verdade não é Teneré Mas cê sabe que nós passa na curva até de XRE Pera um pouco que pra mim você tá louco E agora você sabe que eu te ataco Falou da minha rima pelo visto Filoso cê já conhece que é na curva no reto só falta o papo Eu sou o piloto Na rima você já deu pé Veio e falou de Teneré Quero que se ganhe a moto que eu tô portando Porque eu fico acaminhado e põe a fé Que eu faço rima só caminho Cê é do calgueirão Conhece o bicho pra boa Pra mim você é um cuzão só bichão que tem papinho Vem cero! Vem cero! Vem cero! Vem cero! Vem cero! Ae PH começa Prato responde certo A duas e umas três vezes na primeira fase Segue família pra não tecer Solta o bicho! Ó o Tio Mau bravão aí ó E ae? Quem tiver um ar condicionado salva aí Aqui em GR O bagulho é louco Segue! Satisação de mal Desenho lá da Santa Norte Mãos PH Mãos É isso família! Barulhos caralho! O bagulho foi conquistado com a ajuda de vocês Vamos gritar o grito da nossa cidade Certo? O cara falou que a vibe motiva É isso 27 hearts beat Quero ver pegar Ter o fone desses moleques Guarulhos sentido trap Guarulhos sentido trap Não vem eu quero ver pegar O fone desses moleques Guarulhos sentido trap Guarulhos sentido trap Bom! Bom! Com facilite Com facilite Vem! Vem! Ah! Ah! Muito fácil você falar que eu sou um bicho papinho E mano agora nessa fita vai se foder Sabe por que esse é o proxêbê? É porque nós é muito pra expressar e pouco pra entender Não tá entendendo o bicho que agora nessa fita aqui Seja estudante ou nuclear Mas na verdade nós é pouco pra entender Enquanto esse prado é muito pra questionar Então questione que cê vai ver muito pra responder Que eu tenho uma parada que é muito preparada E é uma cilada pronta pra você Cê veio falando que é muito pra falar E é pouco pra entender O parceiro é deselegante Quando você se expressa sozinho tá suave Mas falando com o público que entende é importante Muito engraçado, vou ser pagado de terror Mas sinceramente o Prado aqui pra mim, você aqui é uma piada Na verdade aqui você não é o pino Mas você falou até que a minha rima é uma cilada Mas sabe que eu chego fazendo agora Eu te explico aqui que é o dia inteiro É porque nós é o bonde da... Cê tá ligando, greve dos caminhoneiros É isso, da grecia no rima Rima desse jeito, fazendo o favor Porque você que vem todo pra frente Eu entendo a sua mente, cê falou que eu tô contando o terror O instrumento mais tocado hoje é o terror Porque eu fiquei vários anos escondido no arbusto E hoje eu vim fazer essa pateia, fica quieta E se for pra gritar, ele vai me dar de susto É porque você é a própria assombração Cê tá ligado, mano, que você até se acha maneiro Você querendo acasar, até o corre do irmão Cê fala que eu tô pra frente, sabe que eu chego fazendo Nessa pinta aqui eu sou discreto Já que eu tô pra frente, eu não posso pra trás Mas toma cuidado que aqui o chefe é de vento E a esquiva é de esquerda E aí, esquiva é de esquerda E aí, esquiva é de esquerda E aí, só pra te matar Só pra terminar Tá ligado que o brado vai te assassinar Eu não atraso, nem socorro E eu só tô fazendo o meu Se eu sou muro no caminho Vê se aprende a pular Aê, antes de mais nada, família Muito barulho pra esses moleques, aê, caralho Aê, foda pra caralho Você é louco, satisfação Foco na batalha e na votação Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH Muito barulho pra quem gostou das rimas do Prado Família, a foto